Eu vou fazer de você Eu vou fazer de você Lareira salvo na selva suja Na rua Eu não nasci pra viver mentindo Sorrir em troca e morrer fugindo Por isso somos iguais Nós somos dois animais que se abrigam Que se abrigam Vamos fazer nosso lar Onde o caminho quer usar nosso corpo Nossa vida Eu vou fazer de você A ponte erguida pro outro lado da vida Eu vou fazer de você Lareira salvo na selva suja Na rua Eu não nasci pra viver mentindo Sorrir em troca e morrer fugindo Por isso somos iguais Por isso somos iguais Nós somos dois animais que se abrigam Que se abrigam Que se abrigam Por isso somos iguais Nós somos dois animais que se abrigam Que se abrigam Que se abrigam Nós somos dois animais que se abrigam O amor deixou de ser verdade Nem de amizade Já não há mais sombra não Eu deixo com você metade De nós dois metade De depois metade dessa solidão Vou partir até me repartir de amor Vou dar um jeito de me achar Que é pra não mais achar Somente ter certeza Das coisas que eu quero ver Das coisas que eu quero ver E não espero vir Por isso vou sair dessa tristeza As contas de mais um mato Quem é que vai pagar Se eu me mudar de amor? O amor deixou de ser verdade Nem de amizade Já não há mais sombra não Eu deixo com você metade De nós dois metade E depois metade dessa solidão Vou partir até me repartir de amor Vou dar um jeito de me achar Que é pra não mais achar Somente ter certeza Das coisas que eu quero ver Das coisas que eu quero ver E não espero vir Por isso vou sair dessa tristeza As contas de mais um mato Quem é que vai pagar Se eu me mudar de amor? Vou dar um jeito de me achar Que é pra não mais achar Somente ter certeza Das coisas que eu quero ver E não espero vir Por isso vou sair dessa tristeza Nas contas de mais um mato Quem é que vai pagar Se eu me mudar de amor? Se eu me mudar de amor? Se eu me mudar É minha gente Estou de volta Com riso aberto Cheguei do mundo Cheguei do mito Jurei de boca E por escrito Que nunca mais Vou dizer-lhe adeus Chorei lá longe Escondidinho No peito amigo Da minha amiga Fiel saudade Há quantas vezes Voltei na idade Revendo e vendo Onde é meu lugar E eu que dizia Que existia Um mundo vivo Um mundo claro E mil certezas Vem pra lá Vem longe daqui Que aqui me perco Porque lá fora Estão meus sonhos Minha história Minha vitória Como eu me perdi É minha gente Estou de volta Com riso aberto Cheguei do mundo Cheguei do mito Jurei de boca E por escrito Que nunca mais Vou dizer-lhe adeus Chorei lá longe Escondidinho No peito amigo Da minha amiga Fiel saudade Há quantas vezes Voltei na idade Revendo e vendo Onde é meu lugar E eu que dizia Que existia Um mundo vivo Um mundo claro E mil certezas Vem pra lá Vem longe daqui Que aqui me perco Porque lá fora Estão meus sonhos Minha história Minha vitória Ah, como eu me perdi E eu que dizia Que existia Um mundo vivo Um mundo claro E mil certezas Vem pra lá Vem longe daqui Que aqui me perco Porque lá fora Estão meus sonhos Minha história Minha vitória Ah, como eu me perdi Ah, como eu me perdi E eu que dizia Que existia Um mundo vivo Um mundo claro E mil certezas Vem pra lá Vem longe daqui É que me perdi De lá fora Estou aqui Em nome da tristeza Canto a certeza De que o amor morreu Estou aqui Em nome da tristeza Canto a certeza De que o amor morreu E se num lamento Derradeiro alento Pra mostrar pro vento Quanto o amor valeu E na madrugada Sem samba Sem nada Se desfez Num canto E depois Morreu Estou aqui Em nome da tristeza Canto a certeza De que o amor morreu Estou aqui Em nome da tristeza Canto a certeza De que o amor morreu Não havia espanto Nem de dor Num canto Pra provar Num pranto Quanto o amor valeu Não tinha Maria Nem o amor Queria Que Maria visse Quando ele morreu Estou aqui Em nome da tristeza Canto a certeza De que o amor morreu Estou aqui Estou aqui Em nome da tristeza Canto a certeza De que o amor morreu E agora o amor morreu E agora o meu canto E agora o meu canto perdeu Todo o encanto Mas só de tristeza E até a tristeza Ficou a certeza Mais triste Depois que o amor morreu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Em nome da tristeza Canto a certeza Canto a certeza De que o amor morreu Estou aqui Em nome da tristeza Canto a certeza De que o amor morreu Estou aqui Estou aqui Em nome da tristeza Canto a certeza Canto a certeza Pelos cabelos Impressa em cifrão Num aperto frio De mão Adeus Adeus Economize a vida Com os seus Economize a vida Com os seus Economize a vida Com os seus Descontos mensais Não conte o tempo Que venceu E desconte o modo E o medo De viver Que saldo Que deu Que deu Economize a vida Com os seus Economize a vida Com os seus Economize a vida Com os seus Economize a vida Economize a vida Com os seus Pelos cabelos Se incompridam Novas ideias Novos ideais Minha busca interior O assusta nobre senhor Sua prece Impressa em cifrão Num aperto frio De mão Adeus 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 Economize a vida Com os seus Economize a vida Com os seus Economize a vida Com os seus Descontos mensais Não conte o tempo Que venceu E desconte o modo Medo de viver Que saldo Que deu Que deu Que deu Economize a vida Com os seus Economize a vida Com os seus Economize a vida Economia da vida con seu Economia da vida con seu Economia da vida con seu Economia da vida, 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 vida Economia da vida con seu Livre meu pai, sou livre pra cantar Meu canto, meu pai, sou livre pra chorar Meu pranto, meu pai, sou livre pra cantar o amor Livre meu pai, sou livre pra cantar Sou livre, meu pai, eu canto e o canto não se cansa, meu pai E vou morrer cantando o amor Liberdade É aquela que se tem dentro da gente É voar ao infinito livremente É o desejo imenso de viver na imensidão É talvez a forma de ter paz no coração E eu sou livre como a luz E eu sou livre como a flor E eu sou livre para o amor Livre meu pai, sou livre pra cantar Eu canto, meu pai, sou livre pra chorar Meu pranto, meu pai, sou livre pra cantar o amor Livre meu pai, sou livre pra cantar Sou livre meu pai, eu canto e o canto não se cansa, meu pai E vou morrer cantando o amor Liberdade É aquela que se tem dentro da gente É voar ao infinito livremente É o desejo imenso de viver na imensidão É talvez a forma de ter paz no coração E eu sou livre como a luz E eu sou livre como a flor E eu sou livre para o amor Minha mulher, tome pra si Minha mão, minha amizade, amor Minha mulher, não queira mais Não me queira sendo o que eu não for Posso te dar a minha mão Minha carne, minha dor te dá Posso fechar meu coração Mas meus olhos eu não vou fechar Meus olhos inchados Entregam o que sabem amar Se entregam a quem sofre muito Por pouco enxergar Meus olhos escuros Tem vida, mas já não são meus São lentes, fiores, queridos São lentes, doentes, feridas São carros de Deus Eles já não são meus Já são carros de Deus Minha mulher, tome pra si Minha mão, minha amizade, amor Minha mulher, não queira mais Não me queira sendo o que eu não for Posso te dar a minha mão Minha carne, minha dor te dá Posso fechar meu coração Mas meus olhos eu não vou fechar Meus olhos inchados entregam que sabem amar Entregam a quem sofre muito que o povo enxerga Meus olhos escuros têm vida mas já não são meus São lentes doentes, feridas, são cargos de Deus Eles já não são meus, já são cargos de Deus Só quero ver o que você vai responder Quando eu disser que não acredito em palavras zoadas Só quero ver o que você vai responder Quando eu disser que o seu amor é mentira pura Eu já cansei de perdoar Perdoar não se dá tantas vezes Vá se arranjar em outro lugar Só quero ver o que você vai responder Quando eu disser que não acredito em palavras zoadas Só quero ver o que você vai responder Quando eu disser que o seu amor é mentira pura Eu já cansei de perdoar Aqui pra você nunca mais eu vou Deixar você me atrapalhar Só quero ver o que você vai responder Quando eu disser que não acredito em palavras zoadas Eu já cansei de perdoar Perdoar não se dá tantas vezes Vá se arranjar em outro lugar Só quero ver o que você vai responder Dessa rua Cheia de modas e medos mudados Quero sair Dessa tarde Cheia de caras e mãos amarradas Quero chegar Sempre simples e rapidamente No azul do apartamento Abrir os braços O riso e a porta Uma das poucas Que se abrem Francamente Além da sala Além da sala O corredor E do cansaço Fechar os olhos E me abrir Com você Com você E quero chegar Com você Com você Se abrir Com você Com você Além da sala Uma das poucas que se abrem francamente Além da sala, o corredor e do cansaço Fechar os olhos e me abrir com você Cinco da manhã, latas de lixo Todos os tabus vão despertar Deita meu amor, ainda é cedo Pra que tanto amor desperdiçar? E pra que sair diariamente? Não há nada além do que não há Mais um quarto em cada esquina Uma guerra de rotina Deita meu amor, que rosto lindo Que vontade eu vou espreguiçar Não dê jeito na mobília Nem lembranças pra família O cheiro da manhã Em nós E pra que sair diariamente? Gente, não há nada além do que não há Mais um quarto em cada esquina Uma guerra de rotina Deita meu amor, que rosto lindo Que vontade eu vou espreguiçar Não dê jeito na mobília Nem lembranças pra família O cheiro da manhã Em nós O cheiro da manhã Em nós O cheiro da manhã Em nós Um 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 A CIDADE NO BRASIL